O Tupi é a união, o campeão é o campeão, é força viva, é tudo mais de uma paixão. Entre Tupi e a Paris e Vênus de Goiás, por uma vaga, as oitavas de final da Série B do Brasileirão. O massagista do time goiano invadiu o campo e tirou o gol certo da equipe de Juiz de Fora. No lance que decidiria a classificação do Tupi para as quartas de final da Série B, o inesperado. Aos 44 minutos do segundo tempo, o atacante Adililson chuta. No gol, o intruso, a bola parece entrar, mas é tirada pelo massagista da equipe adversária, que tira invadir o campo. Olha bem onde ele está. O responsável pela polêmica tentativa de defesa corre em direção ao vestiário ao ser perseguido. A polícia precisou agir, mas a confusão já estava instaurada. Até os minutos decisivos, a partida estava empatada em 2 a 2. O resultado determinaria a classificação do time de aparecida de Goiás para as quartas de final da Série B, no critério de gols marcados fora de casa. O jogo ficaria ainda mais dramático nos instantes finais. Os ânimos se exaltaram. No dramático, representantes do Tupi tentaram pedir que o gol fosse validado. Depois de minutos de confusão, a partida está para ser retomada. E nas arquibancadas, a torcida não sabe o que vai ser decidido sobre esse impasse. 20 minutos depois, o jogo recomeçou. E apesar das tentativas do Tupi, o placar foi mantido. 2 a 2, empate favorável aos Goianos. Aparece bem-se classificado para as quartas de final da Série B. Tupi eliminado. Uma derrota difícil de aceitar. O nosso grupo está de parabéns pela luta até o fim. Vou largar o futebol se for desse jeito aí. Porque se for assim, quando a gente bater na trave para subir, a gente dá o melhor nosso, fica longe da família, longe dos amigos, lá vai todo mundo, para tentar subir e dar vida. E acontece um negócio desse. É um completo absurdo que a Aparecidense fez aqui. Ter um corpo técnico deles, um profissional que complica quatro meias de trabalho, que não respeita o futebol. Nós não temos responsabilidade alguma quanto a isso. A nossa responsabilidade é quanto ao jogo. E quanto ao jogo, nós definimos a nossa classificação dentro de campo. No lado de fora, policiais fizeram uma barreira para impedir que os torcedores se aproximassem do tipo visitante. Vamos ver o Goianos! Vamos ver o Goianos! Está na linha com a gente o doutor Paulo Timips, que é procurador do STJD. Paulo, boa noite. Obrigado pela participação aqui no Traga de Passos. Eu imagino que o senhor já deva ter começado a estudar esse caso. Eu pergunto o seguinte, há alguma possibilidade do Aparecidense não ser punido? O que lhe vai ser denunciado é uma tragédia também. Logo, o ministro da Sama, do artigo 143, dado código, que tem uma previsão de termos de número de papel público, em emissão de não ser punida, eine o trabalho da comparação de não ser punida num padrão do que tem um Witage, da memória undecão de não ser punida. No captureiro de qual era o benefício. Mas o governo deu umolo total da pecado, E isso, exatamente, se o objetivo é atingido, como foi o caso, ele simplesmente inserciou o resultado direto da partida, a oportunidade é muito grande de se aplicar a uma forma da partida, se aplicar como consequência a uma forma da partida, ela teve que, eventualmente, seguir até a hora que é repetida. E, por isso, a função da nossa dita amplia de 4 a 2 partidas para a dúvida de 4 partidas. Então, são esses os requerimentos que nós vamos fazer em cada semana. Agora, pela experiência do senhor, então, caberá a anulação do resultado? É provável que esse resultado seja anulado? É bem sincero, né? No passado, no Egito, não havia essa condição. Esse artigo, esse dispositivo, ele é bastante agrangente, ele foi incluído na reforma de 2009 do Código e, obviamente, tem a ver com a credibilidade da Constituição, com fazer justiça, sem dúvida alguma. E a gente vai, durante o cenário, trabalhar na análise dessa oportunidade das provas, para que, lá e lá, se o ministro já teve uma denúncia, ele não se organizou de novo para se julgar com essa corrupção. Teve em vista a anulação da partida. A notícia, antigamente, ficava meio que difícil mesmo. A bola ao chão e, eventualmente, por nível invasor, e não tinha uma consequência técnica. Se reparar, um prejuízo enorme. E que, sem dúvida alguma, no caso do mês, fica claro, evidente, o resultado foi impactado diretamente pela atuação de quem não podia, não devia estar ali. Eu acho que é prudente até esse posicionamento, Dr. Paulo, se me permite entrar nesse assunto, Bruno, porque eu imagino que também a eliminação pura e simples da Aparecidência não fosse justa, porque eu duvido que alguém da direção do Aparecidência tivesse dado como missão a esse cidadão aparecer embaixo da trave e tirar uma bola. Deve ter sido, com certeza, foi uma atitude absolutamente pessoal, algo que ele tirou da cartola para tentar, quem sabe, ajudar a agremiação dele, mas a realização de uma nova partida me parece a questão mais justa. Eu sei que isso depende do tribunal, não apenas do Dr. Paulo, mas esse posicionamento me pareceu mais sensato. Cumprir a decisão, Dr. Paulo. Eu digo, na verdade, é isso mesmo. Não tem como dissociar, assim como hoje em dia não tem como dissociar, a comportamento atuação dos clubes, nesse caso, pior ainda. É uma condição técnica, né, genéricamente falando. Ele é apontado, porque ele sabe, ele está na condição técnica, na relação direta da equipe, ele conheceu diretamente o resultado, preciso repetir o jogo, sem que haja maior problema que entre direta no seu estado e a partida do estado, Dr. Paulo. Eu digo que a melhor performance da equipe, não, porque a gente vive que só arranha a possibilidade de futebol que a gente discutiu para justamente tentar reequilibrar as coisas. Tá certo, então. Agradeço a sua participação, Dr. Paulo Schmidt, procurador do STJD, conosco aqui no Troca de Passes. Dr. Paulo está acompanhando a seleção brasileira, participando com a gente direto de Boston, né, o Brasil que joga na próxima terça-feira nos Estados Unidos, Amistros contra Portugal, e claro, você vai poder acompanhar aqui no Sport TV, às 9 da noite. Lembra, o pessoal aqui do arroba Sport TV está perguntando se não caberia a anulação do gol, mas a regra do futebol não diz isso, né. É bom a gente explicar isso para o pessoal de casa, mas a gente achando que o arroba poderia ter validado o gol, né. Dado o gol, na verdade. É porque a regra de validar, porque não teve o gol, né. É, não teve o gol. E a regra do jogo é muito clara, como diria o Arnaldo, né. O cachorrinho entrou em campo, a bola bateu no cachorrinho, para o jogo. Entrou um torcedor em campo, a bola bateu no torcedor lá no meio de campo, para o jogo, a bola chegou a partir daquele momento. Qualquer objeto estranho dentro de campo, se alguém jogar alguma coisa, bater na bola, para naquele exato momento. O cara apareceu embaixo da trave. Isso aí não é inédito no futebol. Há diversos casos. É, é, é. O Dr. Paulo até falou sobre isso. Um tempo atrás não tinha como punir com uma atitude antidesportiva. Não é uma partida, ele não é uma equipe, tem uma atitude um pouquinho mais grave. A gandula, porque era só uma questão do jogo, não era uma questão de tribunal. Já vi Gandulo em Itajaí, um jogo do Marcílio Dias em Santa Catarina. Gandulo uma vez invadiu o campo, tirou uma bola embaixo da trave. Não é incomum, mas que bom que a justiça desportiva tem como corrigir isso. porque fica muito feio. Muita gente que participou aqui com a gente, agradeço demais a participação de vocês hoje de casa, perguntando, mas o juiz não teria que dar o gol pro Tupi? A gente não pode. Explicando aqui no Traga de Paz, está na regra do jogo. Mas muito legal que essa lei mudou também, né? Como o Lino disse, antigamente continuava-se a competição da maneira que o jogo terminou, né? Mas muito legal, até interessante que isso aconteça, porque você dá condição do Tupi fazer outro jogo contra o Aparecidense. Como você disse também, né? O Aparecidense também não tem culpa de uma questão pessoal do massagista. E teria mais tempo também, né? O Aparecidense poderia empatar novamente a partida. Então é o mais justo, sem dúvida nenhuma, que esse jogo seja anulado e que aconteça um jogo mais à frente. Cenas dos próximos capítulos, portanto, a gente está chegando ao fim do Traga de Paz. E aí 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 Entre Tupi e Aparecidense de Goiás, por uma vaga nas oitavas de final da Série B do Brasileirão. O massagista do time goiano invadiu o campo e tirou o gol certo da equipe de Juiz de Fora. No lance que decidiria a classificação do Tupi para as quartas de final da Série B, o inesperado. Aos 44 minutos do segundo tempo, o atacante Adelilson chuta. No gol, o intruso. A bola parece entrar, mas é tirada pelo massagista da equipe adversária, que tinha invadido o campo. Olha bem onde ele estava. O responsável pela polêmica tentativa de defesa corre em direção ao vestiário ao ser perseguido. A polícia precisou agir, mas a confusão já está restaurada. Até os minutos decisivos, a partida estava empatada em 2 a 2. O resultado determinaria a classificação do time de Aparecida de Goiás, para as quartas de final da Série B, no critério de gol marcados fora de casa. O jogo ficaria ainda mais dramático nos instantes finais. Os ânimos se exaltaram. No dramático, representantes do Tupi tentaram pedir que o gol fosse invalidado. Depois de minutos de confusão, a partida está para ser retomada e nada arquibancadas. A torcida não sabe o que vai ser decidido sobre esse impasse. 20 minutos depois, o jogo recomeçou. E apesar das tentativas do Tupi, o placar foi mantido. 2 a 2, empate favorável aos Goianos. Aparecida e se classificado para as quartas de final da Série B. Tupi eliminado. Uma derrota difícil de aceitar. O nosso grupo está de parabéns pela luta até o fim. Vou largar o futebol se for desse jeito aí. Porque se for assim, quando a gente bater na trave para subir, a gente dá o melhor nosso, fica longe da família, longe dos amigos, a namorada todo mundo, para tentar subir e dar vida. E acontece um negócio desse. É um completo absurdo o que a Aparecida fez aqui. Eu compro o técnico deles, um profissional que complica 4 meias de trabalho, que não respeita o futebol. Nós não temos responsabilidade alguma quanto a isso. A nossa responsabilidade é quanto ao jogo. E quanto ao jogo, nós definimos a nossa classificação dentro de campo. No lado de fora, policiais fizeram uma barreira para impedir que os torcedores se aproximassem do tipo visitante. Está na linha com a gente o doutor Paulo Schmitz, que é procurador do STJD. Paulo, boa noite. Obrigado pela participação aqui no Troca de Passos. Eu imagino que o senhor já deva ter começado a estudar esse caso. Eu pergunto o seguinte. Há alguma possibilidade do Aparecidense não ser punido? Não, o filme vai ser denunciado e o Matagista também. Logo, no início da semana, o artigo é o 143 do Código. A gente tem uma previsão de pena de multa por público, R$ 100,00 e R$ 100,00. O Matagista, essa pena pode variar em número de partidas, em função da possibilidade de aplicação de uma anulação da partida. Esse artigo tem essa variante que o dispositivo fala em atuar de forma contraia ética com a finalidade de influenciar o resultado da partida. E isso exatamente, se o objetivo estiver atingido, como foi o caso, ele evidentemente influenciou o resultado direto da partida, a possibilidade é muito grande de aplicar a anulação da partida. Se aplicar como consequência a anulação da partida, ela teve que, eventualmente, seguir o teste, era que ser repetida. E, por isso, a função do Matagista amplia de 4 a 2 partidas para 12 a 4 partidas. Então, são esses os requerimentos que nós vamos fazer no início da semana. Agora, pela experiência do senhor, então, caberá a anulação do resultado. É provável que esse resultado seja anulado. É bem que será, né? No passado longínquo não havia essa condição. Esse artigo, esse dispositivo, ele é bastante abrangente, ele foi incluído na reforma de 2009 do Código, e, obviamente, tem a ver com a credibilidade da construção, com fazer justiça, sem dúvida alguma. E a gente vai, durante a semana, trabalhar na análise dessas imagens, das provas, para que o mais rápido que a gente seja feliz da denúncia, o que os auditores possam julgar com essa corrupção, tendo em vista a anulação da partida. A notícia, antigamente, ficava meio que por isso mesmo. uma bola ao chão e, eventualmente, punido o invasor e não tinha uma consequência técnica de se reparar um prejúdio enorme. E que, sem dúvida alguma, no caso como esse, fica claro, evidente, o resultado que foi impactado diretamente pela atuação de que não podia, não devia estar ali. Eu acho que é prudente, até esse posicionamento, doutor Paulo, se me permite entrar nesse assunto, Bruno, porque eu imagino que também a eliminação pura e simples do Aparecidense não fosse justa, porque duvido que alguém da direção do Aparecidense tivesse dado como omissão a esse cidadão aparecer embaixo da trave e tirar uma bola. Deve ter sido, com certeza, foi uma atitude absolutamente pessoal, algo que ele tirou da cartola para tentar, quem sabe, ajudar a agremiação dele, mas a realização de uma nova partida me parece a questão mais justa. Eu sei que isso depende do tribunal, não apenas do doutor Paulo, mas esse posicionamento me pareceu mais sensato. Cumprimentos, viu, doutor Paulo? Obrigado, mas na verdade é isso mesmo. Não tem como dissociar, assim como hoje em dia não tem como dissociar o comportamento da torcida dos clubes, e nesse caso, pior ainda, é o mesmo de comissão técnica, né? genéricamente falando. Ele é habilitado, pertenciado a estar comissão técnica na relação direta da equipe, ele influenciou diretamente o resultado, a gente repetiu o jogo sem que haja maiores problemas de influência direta nesse resultado, e a partir do resultado desse jogo, ele explica a melhor performance das equipes, e não porque a gente riu e que só ganha a credibilidade de futebol e que a justiça futura caiu para justamente tentar reequilibrar as coisas. Tá certo, então. Agradeço a participação do doutor Paulo Schmidt, procurador do STJD, conosco aqui no Troca de Paz. O doutor Paulo está acompanhando a seleção brasileira, participando com a gente direto de Boston, né? O Brasil que joga na próxima terça-feira lá nos Estados Unidos, o amistoso contra Portugal, e claro, você vai poder acompanhar aqui no EsporteV às nove da noite. Lino, o pessoal aqui do Arrompo EsporteV, está perguntando se não caberia a anulação do gol, mas a regra do futebol não diz isso, né? É bom a gente explicar isso para o pessoal de casa, tem muita gente achando que o Acre poderia ter validado o gol, né? Dado o gol, na verdade. É porque a regra de validado, porque não teve o gol, né? É, não teve o gol. E a regra do jogo é muito clara, como diria o Arnaldo, né? O cachorrinho entrou em campo, a bola bateu no cachorrinho, para o jogo. Entrou um torcedor em campo, a bola bateu no torcedor lá no meio de campo, para o jogo, a bola chegou a partir daquele momento, qualquer objeto estranho dentro de campo, se alguém jogar alguma coisa, bater na bola, para naquele exato momento. O cara apareceu embaixo da trave. Isso aí não é inédito no futebol. Há diversos casos. O doutor Paulo até falou sobre isso. Um tempo atrás, não tinha como punir como uma atitude antidesportiva, não lá uma partida, não é uma equipe, que é uma atitude um pouquinho mais grave. Porque era só uma questão do jogo, não era uma questão de tribunal. Já vi Gandulo em Itajaí, um jogo do Marcílio Dias, em Santa Catarina. Gandulo uma vez invadiu o campo, tirou uma bola embaixo da trave. Não é incomum, mas que bom que a justiça antidesportiva tem como corrigir isso, porque fica muito feio. Muita gente que participou aqui com a gente, agradeço demais a participação de vocês aí de casa, perguntando, mas o juiz não teria que dar o gol? Só para o Tupi a gente não pode. Explicando aqui no Troca de Paz, está na regra do jogo. Mas muito legal que essa lei mudou também, como o Lino disse, antigamente continuava-se a competição da maneira que o jogo terminou. Mas muito legal, até interessante que isso aconteça, porque você dá a condição do Tupi fazer outro jogo contra o Aparecidense. Como você disse também, o Aparecidense também não tem culpa de uma questão pessoal do Massagista. E teria mais tempo também, o Aparecidense poderia empatar novamente a partida. Então é o mais justo, sem dúvida nenhuma, que esse jogo seja anulado e que aconteça um jogo mais à frente. Cenas dos próximos capítulos, portanto, a gente está chegando ao fim do Troca de Paz.